Olha, na quinta-feira da semana passada eu conversei com o secretário de Estado da Agropecuária e Pesca, Hugo Vieira, que esteve em Conceição. Inclusive, eu quero agradecer publicamente ao ex-prefeito conceisãoense, João Deon, que possibilitou essa conversa. Entre outras visitas, o secretário esteve no açude de condado, que é o reservatório que barra o curso inicial do Rio Piancó. E nossa conversa foi exatamente sobre a transposição de águas do São Francisco pelo Rio Piancó. E eu falava ao secretário, ao secretário de Estado, ao secretário do governador, de minha indignação e de minha vergonha. Eu disse a ele que me sentia envergonhado das lideranças políticas e mandatárias da Paraíba pelo que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Eu fazia e faço uma analogia a uma casa. Digamos que alguém construa uma casa e coloque água nessa casa. Então, essa casa tem três caixas d'água. Duas menores e uma maior, uma principal. Aí, essa pessoa, esse proprietário, coloca a água nas duas caixas menores e deixa a caixa principal sem água. Vejam que falta de inteligência. O dono dessa casa, mais tarde, com certeza vai ter problema. Vai ter falta d'água. Foi exatamente o que aconteceu na Paraíba. Enquanto em outros estados, a exemplo do Ceará, o governo estadual e sua bancada parlamentar fez, ou fizeram todo um esforço para garantir que a água do São Francisco chegasse à sua maior caixa d'água, ao seu maior reservatório, aqui na Paraíba, ironicamente, o esforço foi para excluir, para tirar a maior caixa d'água do Estado, que é o Complexo Hídrico Coremas Mãe d'Água, do projeto atual da transposição. Ou seja, eles excluíram o rio Piancó na transposição e, consequentemente, prejudicaram Coremas, porque é o rio Piancó a veia hídrica que alimenta Coremas e sempre alimentou. E há décadas, Coremas, que já tem canais vazando para grande parte do sertão da Paraíba, Célidó e também para o Rio Grande do Norte, ficou fora da transposição. A nossa maior caixa d'água ficou fora, Coremas, através do rio Piancó e do rio Aguiar, que serviram a Paraíba e ao Rio Grande do Norte, na hora da transposição, de fazer o projeto, tirar o projeto do papel, interesses exclusos e maldosos possibilitaram essa maldade, esse crime, essa vergonha que foi excluir o rio Piancó e, consequentemente, a nossa maior caixa d'água, que é Coremas. Então, é possível reverter isso? Nós conversávamos também sobre essa possibilidade? Sim, é preciso dinheiro, claro, para que se corrija esse erro e um erro terrível. Por quê? Porque sem o Rio Piancó e sem Coremas, a maior parte do sertão não tem água. Patos ficou sem água na transposição, Santa Luzia sem água, a maior parte do sertão da Paraíba, do Ceridó paraibano e Potiguá também, ou seja, a transposição ficou incompleta na Paraíba por conta dessa irresponsabilidade dessas lideranças políticas. E apesar do secretário dizer que o governo do Estado vai se esforçar em relação a esse projeto, eu falava para ele, manifestava, da minha desconfiança em relação a isso, porque, de fato, o governador nunca teve interesse nesse projeto, nunca teve interesse, porque, se tivesse tido interesse, ele já teria saído do papel, assim como o seu antecessor também não teve. Infelizmente, não teve interesse, porque os governadores têm uma liderança sobre a bancada. E a bancada que garante recursos federais é a que sensibiliza o governo federal para garantir recursos diretos ao projeto. E o projeto ainda não saiu do papel exatamente porque não tem dinheiro. O pouco e par que o dinheiro que tem lá foi resultado da luta solitária de Maranhão, praticamente solitária. E José Maranhão falava isso. Infelizmente faleceu, deixou o projeto órfão. Mas ele falava isso, que tinha dificuldade de sensibilizar a bancada, porque os deputados e senadores não tinham interesse nesse projeto. Quer dizer, algo absurdo são mais de meio milhão de paraibanos, de sertanejos, que ficaram sem água do São Francisco. E nós encaminhamos um documento ao Ministério Público Federal, nesse sentido, mostrando o erro que foi essa transposição pela Paraíba. Nas três entradas de água pensadas no estado, uma foi excluída, exatamente a pelo rio Piancó. E era e é a mais viável em todos os pontos de vista. Primeiro, porque a nascente do rio Piancó, as nascentes do rio, passam rentes ao eixo norte da transposição. São apenas 14 quilômetros, uma água que vem até por gravidade. Depois, o rio Piancó é o rio com maior área de drenagem do sertão da Paraíba. É o rio que tem o maior barramento, o maior complexo hídrico do estado, que é exatamente Coremas Mãe d'Água. E do ponto de vista financeiro, apenas 250 milhões de reais. Não é nada, se comparado, por exemplo, ao que gastaram para garantir água no rio Piranhas. Mais de um bilhão de reais, porque era um rio inviável, mas com vontade política e esforço financeiro, garantiram a viabilidade no rio Piranhas. E se tem um bilhão para o rio Piranhas, e tiveram um bilhão para o rio Piranhas, por que não tiveram 250 milhões de reais para garantir água no rio Piancó e garantir água na maior parte do sertão do estado ou em todo o sertão do estado? Porque com Coremas, com o rio Piancó, todo o sertão do estado seria contemplado pela transposição. Sem o rio Piancó, a maior parte do sertão fica sem água. Então, o rio Piranhas é um rio que tem uma área muito pequena de drenagem, não tem grandes reservatórios, não alcança grande área, e, portanto, a transposição aqui no sertão da Paraíba ficou extremamente incompleta, vergonhosamente incompleta, por conta dessa irresponsabilidade, desse crime que fizeram. Então, nós precisamos, de fato, que o governador João Azevedo se sensibilize com esse projeto, mais do que isso, que se responsabilize por isso, porque o peso desse crime também cai nas costas de João Azevedo, assim como cai nas costas de Ricardo Coutinho. Então, quer dizer, é um absurdo o que aconteceu, mas é possível reverter isso, é possível corrigir esse erro com dinheiro, sensibilizando a bancada e aí a senadora Daniela Ribeiro, que assumiu agora, inclusive, a Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional, é uma força, é uma liderança que pode contribuir. E o secretário também falava da importância de Daniela nesse projeto. Eu lembro que, no ano anterior, não se não recordo se no passado ou no anterior, nós encaminhávamos, acho que em 2021, final de 2021, encaminhávamos documentos para a bancada, e a bancada, mostrando a necessidade do projeto. A Fundação José Francisco de Souza encaminhou documentos para a bancada, tanto os deputados federais, alguns, quanto os senadores também, e fomos bem recepcionados pela senadora Daniela Ribeiro e pelo Agnaldo Ribeiro, e foi graças a essa luta da Fundação que esse projeto que estava esquecido e engaventado foi para o orçamento público federal. E hoje está no orçamento, mas precisando de recursos, precisando de dinheiro. E nós precisamos nos unir, porque há uma previsão de estio para os próximos anos. Há um fenômeno El Nino se formando, e é provável que ele dure 3, 4, 5 anos, com estio nessa região, e muitas cidades, a exemplo do que já aconteceu em 2016, 2017, entre 2011 e 2016, especialmente, entre 2011, 2016 e 2017, é provável que muitas outras cidades fiquem sem água. E sem a transposição pelo Rio Piancó, a maior parte do sertão, repito, fica sem água. Então é preciso um esforço, uma luta, que a sociedade se una, e a gente possa, de fato, garantir recursos para esse projeto. Então tudo isso foi conversado com o secretário, ele ficou bem por dentro do que acontece, e acho que vai ser uma voz, em defesa desse projeto, nós conseguimos sensibilizá-lo, ao mostrar a verdade dos fatos, acredito que vai ser mais uma voz a lutar pela terceira entrada de água na Paraíba, pelo Rio Piancó, e essa, uma das mais importantes pela abrangência que vai ter.